E aí rapaziada, aqui é o Gustavo Goleiro do Sub-20 da Magnus, a gente tá aqui no canal da Magnus TV. E aí rapaziada, aqui é o Caio Pibu do Sub-20 da Magnus. Tá na Kombi aí no Pujô, hoje dá um salve aí rapaziada. Ele tá falando é o Gabriel, ala direita da Magnus, Sub-20. Fala rapaziada, aqui é o João, ala esquerda do Magnus Sub-20. Estamos aqui pra falar sobre o jogo de hoje. Clássico, jogo que vai ser muito pesado, preciso dos detalhes, mas o mais importante é que a equipe tá focada, a equipe tá unida, a equipe tá trabalhando dia após dia, sempre buscando a melhora. Então eu acho que a torcida sorocabana aí pode esperar um grande jogo, pode esperar grandes resultados do Sub-20 esse ano. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos ver! Auma! Auma! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! O carrega! Apoio! Apoio! Não, Dani! Vai! Vai! Aí, ó, volta! Vai, Dani! Apoio! Bem em cima e sai. Beleza? Mas a mim, o trem é lindo. Entenderam? Sim. Apoio! Fight! Fight! Vamos! 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 Tchau, 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 tchau! Joga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É uma chance de acabar com o jogo, beleza? É uma chance de acabar com o jogo, beleza? É uma chance de acabar com o jogo, beleza? É uma chance de acabar com o jogo, beleza? É uma chance de acabar com o jogo, beleza? Eu acho que não tem como descrever esse começo de campeonato da gente. A gente começou com o pé direito. Tivemos um bom jogo fora de casa, contra a forte equipe do Osasco Aldax. Hoje aqui é um jogo muito atípico, né? E a gente conhece aí, sabe da história desse clube. Tchau, tchau! É isso aí, rapaz, é isso aí, rapaz.